Um vídeo que circulou nas redes sociais revoltou a cidade de Sinop, no Mato Grosso. Um morador de rua foi agredido, sem motivo nenhum por um empresário. Essa cena rodou os WhatsApp da vida, Instagram. É vergonhoso. A polícia trabalha com a hipótese da ação ter sido premeditada. Será que não? E foi filmada por uma pessoa que estava ao lado do agressor. Sônia Godinho tem os detalhes. Vamos achar esse cara? Vamos ver. Olha lá. Olha, Siqueira Júnior, o fato ocorreu exatamente aqui neste local onde nós estamos. Anderson Zan estava com um pedaço de papelão nas mãos, escrito Tenho Fome. Em um determinado momento, os empresários acabaram estacionando o veículo aqui na lateral da rua e pediram para que ele se aproximasse do veículo. E nas mãos, um deles tinha uma nota de 20 reais e ofereceu para Anderson. No momento em que o rapaz vai pegar, é surpreendido com um tapa no rosto. Quem grava a ação é o companheiro e amigo do empresário, inclusive, que está dirigindo o veículo. Ele registrou todos os detalhes, como se a ação fosse premeditada. Davi, Davi, Davi. Tá. Esse negócio está tudo parado aí na cidade. Dá mais, 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 50. Tem que ajudar, tem que ajudar. Entendeu? Mais, sim, aqui. Nessa cidade aí está, o pessoal está tudo... É, aqui que eu vou perguntar um negócio para você mais perto. Para, 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 para sair da filmagem. Você chega até quanto por dia? Por dia? Ah, vagabundo, filho de... Quer mais um? Após o vídeo viralizar nas principais redes sociais, um advogado, que prefere não se identificar, aqui mesmo do município de Sinop, acabou publicando em uma de suas redes, pedindo informações sobre a identidade e o paradeiro dos agressores. Pois, segundo ele, iria entrar com uma ação para que eles respondessem criminalmente. Com tudo isso, a nossa equipe de reportagem resolveu procurar Anderson e entender o que de fato teria acontecido. E nós o localizamos. Aí parou esses dois cidadãos e falou que ia me dar 20 reais, aí chegou um pouco para frente, me deram dinheiro, aí um falou que ia falar, falou, ó, deixa eu falar um negócio para você, chega mais aqui. Na hora que eu cheguei, ele me deu tapa na cara, entendeu? Sem motivo nenhum, porque eu não conheço nenhum deles, e mandou eu ir trabalhar, pô. Entendeu? Aí quando eles estavam saindo, eu falei, você tem uns trabalhos, pode me arrumar um serviço, que eu vou trabalhar, ué. Muitas vezes as pessoas, ah, vai trabalhar, pô, me dá um trabalho que eu vou lá trabalhar, ué. Isso dói na gente, entendeu? Porque, né, porque eu moro na rua, que eu tô pedindo aí, que é direito de chegar a qualquer um aí e bater na minha cara. Não tô fazendo nada de errado, não tô roubando, não tô matando. O seu sentimento nesse momento? É tipo assim, ele não tá nem aí com nada, porque, como se diz, nasceu no berço de ouro, né, rico, tem dinheiro. Mas é o seguinte, é, ele pode gastar o dinheiro que for, mas uma hora vai pesar a mão de Deus sobre a vida dele, aí é diferente, né? Aí é diferente. Ele acha que, se ele não for cobrado aqui na Terra, Deus não vai cobrar. Ele vai, dá, Deus cobra, entendeu? Deus cobra. Diante das informações e com o boletim de ocorrência já registrado, o delegado, doutor Carlos Eduardo, da primeira DP de Sinop, se pronunciou ao assunto. Nós estamos analisando a possibilidade do enquadramento na injura real. Quando você ofende a dignidade ou o decoro de alguém com a utilização de violência, que foi o caso que aconteceu. Ele usou a violência para humilhar o indivíduo que estava numa situação de vulnerabilidade. Então, a polícia, ela já identificou essas pessoas, a polícia já qualificou essas pessoas que cometeram essa barbaridade e a polícia, ela acredita na defesa de todos os valores, na dignidade da pessoa humana. E nós fazemos isso com cautela justamente para que sirva de exemplo, para que as pessoas passem a respeitar uns aos outros. Olha, Siqueira Júnior, este fato acabou revoltando toda a população do estado de Mato Grosso e, é claro, não é para menos. As imagens são de Edris Seiger, Sônia Godinho, para o Alerta Nacional. Peça a nossa equipe lá em Sinop, peça a nossa equipe, Elis, para ir em busca desse empresário, ir na casa dele, na empresa dele. Vamos tentar ouvir o que é. Ele estava estressado, ele não tinha feito amor com a esposa, estava um dia anterior, estava bravo com a esposa e foi lá nos outros, no meio da rua. Quando ele se achou pai do garoto lá do rapaz, eu não sei qual foi a desse empresário. Sinceramente, ele está revoltado.